Deus dará quando oprimou da cultura e educação Quando viu um dos seus baleado lá no chão Sobra fascismo na lamida da morte Falta exemplos iguais do padre Júlio Lancelotti Segunda guerra não acabou da forma que imagina Os nazistas fugiram para a América Latina Flash, OLDM, locomotivo rimante A voz que aqui vos fala de miliano Rimando vulcão, acordando, espalhando Rimas incandescentes como lava, chave codificada Outro lado da moeda no sistema é só pancada Palavras bem faladas, aritmética da gramática Genocida que mata na prática É o palhaço da caneta mágica Constrói mentiras e histórias trágicas Mais de 600 mil mortos, 7 de setembro Milícias, ameaças, falácias, a carta do Drácula Lagado bocal, massa móbral Bozo inimigo mortal, maldição e espiral Mensageiro do portal do caos Onde famílias decentes, suas crianças são Sem fadas, precocemente e pro resto da vida A marca que fique, a marca que abala Mas não é real, é a marca da bala A bala que mata criança dentro da barriga e também fora dela Mata criança dentro de casa Mata criança brincando no beco Mata criança que tá na viela Mata criança que tá na escola e indo embora pra sua favela A bala que dizem perdido e meu povo achado por ela Pra mim é pancada na bolina no sistema Pra quem sabe viver dinheiro nunca foi problema O microfone é o par de luvas que quebra algema Quem tá preso vê que nunca valeu a pena Se não puder voar, corra Continue em frente mesmo dentro da masmoa O desafio hoje é maior do que de ontem A internet educa aquele que só se esconde A vida é igual box, do começo tem estratégia Depois que a gente leva um soco vê que a guerra é séria Só pra além da matéria Perna pra quem tem